O vereador Leonel Feitosa foi informado nesta quarta 20 de abril que não é mais líder do PSDB na Câmara Municipal de Manaus. O ofício anunciando que o parlamentar deixou o cargo foi lido pelo vereador Paulo Nasser do PSC durante a sessão na Câmara Municipal. De acordo com o vereador, ele não sabia da decisão do partido e afirmou que essa atitude não foi tomada pelos líderes do PSDB. Tenho certeza que o senador Arthur Virgílio não tem conhecimento desse episódio, o deputado Bineto, que é o presidente do partido, não tem conhecimento desse episódio. Eu agradeço muito ao PSDB, me elegi diversas vezes pelo PSDB, fui candidato a vice-governador com o senador Arthur Virgílio sendo candidato a governador pelo PSDB. Então eu não vejo motivos dessa questão tão pequena, isso aí são alguns asseclas, alguns subalternos, lambibotas, que estão querendo mostrar serviço, não sei para quem. Mas eu relevo isso porque esses pobres mortais, a gente tem que ter pena deles. Mesmo antes de ser expulso do cargo, Leonel Feitosa havia informado que estava em processo de desligamento do PSDB.